O cara mandou aqui, ó. Nanopops, que jogador é esse? Então vamos resolver isso aqui. Neymar. Jesus, pô. Paquetar. É tão fácil assim, ó, pra ser óbvio? Podeu. É tão fácil assim, ó, pra ser óbvio? Sou maluco? Caralho. Corinthians, Bahia, Roma. Inter. Sampdoria, Santos. Ih, eu tô maluco, eu? Caralho, não veio nenhum na minha cabeça. Nicão é isso aqui? Vou voltar nele depois. Curitiba. O que que é isso aí? Sochô? São Paulo, Atlético de Madrid. Ah, que ano e... Ah, que ano e... Incorreto? Ué? Oxi. Goiás, Palmeiras, Erick. Cruzeiro, você colocou o Berlândia? Goiás, Wolfsburg, Santos, Bruno Henrique. Patrick? Patrick? Não. Hã? Quem que é isso aí? Não é o Patrick, não? É o Patrick. Hã que ano e... Hã que ano e... Hã que ano e... Me pegou, hein? É tão fácil assim, pra ser óbvio? Saiu do Corinthians e foi pro Bahia. Bahia foi pra Roma. Toma, Roma. Na Roma foi pra Inter de Milão, pô. Mas chegou lá e foi pra Sampdoria. Isso aqui é Sampdoria? É, né? A da Sampdoria foi pro Santos. Tem tempo? Bom. Aí do Santos ele foi pro Cruzeiro. E do Cruzeiro ele foi pro Galo. Caralho, bizarro. Eu não tô olhando pro chat, né? Que loucura, hein? E esse aqui? Goianiense, Havaí e Corinthians. Leganês. Panathinaikos. Flu. Grêmio e São Paulo. Eu tô... Pô, é a mesma foto aqui, né? Quase, né? Do Grêmio pro Wolfsburg. Do Galo pro Inter. Caralho, que loucura, mano. Não tô pescando. Pô, não pesquei legal não, mané. Alguém mandou um WhatsApp aqui, ó. Vou até inclinar minha cabeça aqui. Ah, tá. Eu certeza mandando um meme pra mim. Perfeito. Parece o Fred, né? Essa foteca. Cruzeiro e Galo. Pô, mano. Eu não vou ficar enrolando muito tempo, não. Do Cruzeiro ele foi pro Galo. Do Santos. Do Santos ele foi pro Cruzeiro, gente. Caralho, não faço a menor ideia, velho. Que isso, que loucura. Vou me dar mais dois minutos. Mas depois eu vou desistir oficialmente. Goianiense. Pro Havaí pro Corinthians. Pro Leganês. Pro Panatinaicos. Pro Flu. Pro Grêmio. Luciano, pô. Paulista de um dia aí. Não faço ideia. Grêmio. Wolfsburg. Galo. Galo. Do Flamengo pro Galo. Todos tão jogando ainda. Quem que tá no Galo que já foi do Flamengo, bicho? Cara, deve ser um bagulho muito óbvio. Porque eu não tô... Eu não tô conseguindo captar, mano. Quem que saiu do Flamengo que foi pro Galo? O Hever, pô. Porra! Caralho! E aqui? O Hever. Pelo amor de Deus, gente. Do Corinthians pro Bahia. Pô, da Roma. Quem que saiu do Cruzeiro e foi pro Galo? Voltando. Não é o Arana, pô. Não, não vou nem digitar Arana aqui, porque essa é brincadeira da minha parte. Do Corinthians? O cara saiu do Corinthians, pô. Mas ele foi pro Bahia. Mas ele foi pro Bahia. No Bahia ele se destacou. Foi pra Roma. Aí na Roma ele foi bem... Ele foi bem na Roma? Ele foi pra Inter de Milão? Depois ele se fodeu? Foi pra Sampdoria? Depois foi pro Santos? E do Santos foi pro... E agora ele tá no Galo. Meu Deus, minha cabeça vai explodir. Já deu meu tempo, cara. Eu tô enrolando. Caralho! Não é possível. Não quero dar o braço a torcer, mano. Calma. Ai, pelo amor de Deus. Calma, desculpa. Não pode. Sai do Cruzeiro. Jogou na Inter. O Brasil jogou na Inter. Sai do Cruzeiro. Não vou saber. Quem que o Galo tem, Casimiro? Vamos lá. Vem comigo. Tem o Everson no gol. Não é o Everson. Não é o Everson. A foto não é o Everson. Beleza. Não é o Nathan Silva. Não é o Guga. Não é o Arana. Não é o Hever. Não é o Rabelo. Não é o Jair. Não é o... O Nathan. Não é, pô. Não é o Sacha. É o Sacha! Não. Sacha é louro, pô. Não é o Keno. Não é o Sacha. Não é o Keno. Não é o Hulk. Pelo amor de Deus, cara. Coé, caralho. Vai tomar no cu. Não é. Do Santos, ele foi pro Cruzeiro. O Cruzeiro, pum, se fodeu. Calma. Ai, caralho. Eu não quero desistir, mas vou te... Desisto. Eu estou oficialmente desistindo. Olhei pro lado. Quem é? O Dodô! Meu Deus! O Dodô! Não é possível, velho. Não é possível, doidão. Ai, não. É possível, velho. O Dodô. É o Dodô. Dodô, pô. Ah, coé, velho. Vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus. Caralho. Como é que pode, mano? É o Dodô, pô. Que isso, mano. É o Dodô, mané. Caralho. Não é possível, mano. Que lixo. Que merda. Ah. Pô, que merda, mano. Não é possível. Que merda, mano. Que merda, mano. Que merda, mano. Que merda, mano.